Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria Receitas, eu vou fazer um suco de maracujá com morango. Eu tenho aqui 200 ml de água, 200 ml mais ou menos. E vou fazer o que? Eu vou estar colocando a polpa do maracujá aqui. A polpa de um maracujá médio, bem médiozinho. Eu vou estar colocando também a água. 210, 215 ml de água. E vou fazer o que? Eu vou bater. Já bati. Agora eu vou passar pela peneira. Coisa bem simples. Passar pela peneira. Olha como é fácil. Também eu vou estar usando, não sei se eu já falei, vou estar usando morango. Deixa eu falar a quantidade de morango que eu vou colocar. Pronto. Agora eu vou lavar o copo do liquidificador e já já eu volto. Gente, agora eu vou colocar o que? Eu vou colocar os morangos. Eu vou usar... Tô aqui com seis morangos e mais um pequenininho. Tô colocando aqui três. Um pequenininho que já foi sete. Então, aqui tá o suco do maracujá. Como vocês viram, eu botei a polpa do maracujá aqui. Agora eu vou bater de novo. Desliguei. Agora eu vou estar colocando no copo. Olha que coisa linda que ficou. O nosso suco de maracujá com morango. Olha só. Que maravilha. Então, quem gostar do seu like... Se inscreva no nosso canal. Para que com isso venha a ajudar o nosso canal. Compartilhe-se. Assim, o Senhor Jesus Cristo está no coração de vocês. E que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo.